Olá amigos, canal TV no meio da rua. Como parar o carro automático no jeito certo, no jeito correto? Se você parar o carro automático do jeito errado, você força o sistema, porque o carro fica com todo o peso dele em cima da marcha. Então isso vai trazer graves consequências ao longo do tempo, principalmente se a rua for mais íngreme, que o peso vai ser ainda maior do veículo. Então eu estou em uma rua aqui relativamente plana, tá? Ele é um pouquinho só seguido. E eu vou pegar o carro aqui, vou jogar ele. Vamos andar um pouquinho. Andei um pouquinho. Parei o carro no freio. E agora, como é que eu desligo o carro? Bom, primeira coisa, mantenho o pé no freio, ok? Aí você puxa o freio de mão. Puxou o freio de mão, olha só. Eu continuo freado, continuo freado e jogo o carro no neutro. Jogo o carro no neutro. Joguei o carro no neutro. Aí sim, eu solto o freio. Porque nesse momento o carro vai dar aquela descidinha acostumada. Ou aquela tremida, mexida, né? Dependendo do lugar que você está. Vamos ver se dá para escutar um desse aqui. Ó. Ele deu uma leve arredadinha. Talvez não deu para perceber por causa da instabilidade da câmera. Mas ele dá aquela subida, né? Que normalmente o carro dá. Aí agora sim, o carro está todo preso no freio de mão. Então o grande segredo é esse. O carro tem que ficar preso no freio de mão. Aí nesse momento, olha aqui. Esse carro tem um indicador no painel aqui também. Vou ver se dá para ver aqui. Olha lá. Indicador no painel. Ok? Aí nesse momento você joga ele no pé. Pronto. Agora eu posso desligar o carro. Beleza? Então, fazendo agora a sequência aí um pouco mais rápido. Você para o carro no freio. Vai no freio de mão. Joga no neutro. Solta o freio. Aí o carro ficou pendurado no freio de mão. E joga para o pé. Beleza? Veja na sequência aí o vídeo de um mecânico avaliando se você parar o carro do jeito errado. Você vai colocar todo o peso dele em cima do sistema. E isso vai te trazer um prejuízo gigantesco. Então é fácil. Depois que você acostumar com essa sequência, vai ficar mais tranquilo. Via regra geral, põe na sua cabeça. O carro tem que ficar pendurado no freio de mão. Joga o freio de mão. Neutro. Tira o freio de pé. Isso aqui é a trava parque. Quando você pega a alavanca do câmbio e coloca em pé, ela trava aqui dentro dessa roda dentada e vai frear o carro. O que a gente fala sobre o procedimento de colocar o carro em neutro, puxar o freio de mão, soltar o peso do carro no freio de mão para daí então colocar a alavanca no parque. Por conta do seguinte, o carro avança alguns centímetros o suficiente para as rodas fazerem girar e travar. Nesse momento, o peso todo do carro está nessa parte metálica que está apoiada em um pino nessa carcaça de alumínio. E é muito comum pegarmos a carcaça de alumínio da transmissão quebrada por conta do uso devido da trava parque. É por isso que a gente sugere que você puxe o freio de mão e coloque o câmbio em neutro antes de colocar o câmbio em parque. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL